Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? Quanto faturou de propina a Lava Jato nos seus 10 anos? Lembrando que, segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, Dilma... Sofreu um golpe de Estado e, segundo o jurista, sem ter cometido nenhum crime. Sem esquecer que a Globo, de 40 em 40 minutos, interrompia sua programação para convocar o fora Dilma. Temos os casos no varejo, como no caso da Odebrecht, em que a Lava Jato de Mouros da Lanol pediu 5 milhões de dólares para elaborar uma delação premiada que daria ao advogado espanhol Rodrigo Tacla Duran a prisão doméstica e perdão de multa vultosa a Odebrecht. Duran chegou a pagar 612 mil dólares para não ser preso, mas resolveu denunciar. Moro chamou Duran de aventureira e fora da lei, mas, segundo o jornalista Luiz Nassif, Duran fez depósito na conta da advogada Rosângela Moro, esposa do juiz Moro. Duran fez essa revelação ao, então, juiz Eduardo Apel, da 13ª Vala de Curitiba, em audiência virtual. Por enquanto, só o juiz Apel foi punido, afastado da 13ª Vala de Curitiba. Temos caso estrutural, como o denunciado pelo Clube de Engenharia. A Lava Jato destruiu as construtoras brasileiras para entregar obras do país às empreiteiras dos Estados Unidos. Muniz Bandeira, em 2016. Moura e Janot atuam com os Estados Unidos contra o Brasil. Saudoso cientista político é conhecido por dissecar poderio norte-americano na desestabilização de países. E não podemos esquecer que, segundo o site O Cafezinho, a Lava Jato destruiu a indústria naval brasileira. O Brasil gastou 25 bilhões de reais com a importação de gasolina e diesel dos Estados Unidos nos últimos 12 meses. Petrobras cancelou refinarias do Ceará e Maranhão porque denúncias da Lava Jato dificultaram crédito. E Bolsonaro queria vender metade das refinarias da Petrobras. Pai da juíza Gabriela Hardi, que chefiou Lava Jato, é suspeito de roubar tecnologia da Petrobras. Ele teria transmitido informações sigilosas a Banco Canadense, que comprou o subsidiário da Petrobras sobre Bolsonaro. Em 2022, no entanto, ignorando as recomendações da própria Petrobras, o governo Bolsonaro privatizou a CICS, desenvolvedora do PetroCICS. O comprador foi nada menos que o próprio banco canadense Ford e Marraca, que pagou cerca de 210 milhões de reais, valor equivalente ao lucro registrado pela subsidiária no ano anterior. E o juiz Moro roubou nossa democracia quando prendeu, sem provas, Lula num claro intuito de beneficiar Bolsonaro. E para que não paire dúvida do colunho criminoso de ambos, Moro recebeu de Bolsonaro o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.